FALANDO DE HISTÓRIA Olá a todos. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast FALANDO DE HISTÓRIA. Eu sou o Roger Lidesuz e comigo está, como de costume, o meu colega Paulo M. Dias. Olá. Tendo em conta que estamos em fevereiro, considerado Black History Month, uma iniciativa originária dos Estados Unidos, sobretudo a partir dos anos 70, visando celebrar a história das comunidades e até da diáspora africana, descentralizamos este nosso episódio, a nossa visão, dentro do que é possível, e partimos desta vez para a África, atravessando o deserto do Saara até o Império do Mali, uma das mais ricas e importantes entidades políticas da África Ocidental nos séculos XIII e XIV. Mas, portanto, começando sempre de princípio, Paulo, fala-nos um pouco sobre a origem deste império. Onde, quando e, enfim, como surgiu? Antes de irmos por aí, de falar do surgimento deste império, convém falarmos um bocadinho de fontes, porque é das fontes que se faz a história, no fundo. Devo frisar desde já que muito do que sabemos, ou melhor, muito do que não sabemos sobre este império, deve ser uma falta de fontes escritas. O que nós sabemos tem, sobretudo, origem na tradição oral, transmitida de geração, pós-geração, até aos dias de hoje. E, por isso mesmo, há muita informação, como datas certas, por exemplo, que nos escapa. No entanto, temos a sorte de ter o trabalho de alguns geógrafos árabes, como Al-Lumar, Ibn Battuta, Ibn Khaldun, que permitem combatar algumas das vacunas. No entanto, não é informação que nos permita, por exemplo, ter um desenvolvimento do império mês a mês, ao longo de vários anos, ou sequer, em muitos casos, temos grandes vacunas. A informação veiculada por Ibn Battuta, por exemplo, é particularmente importante, já que ele esteve no Mali. Visitou o império em 1352-1353 e, portanto, foi uma testemunha ocular de vários acontecimentos. A partir dos finais do século XIV, no entanto, deixamos de ter informações fornecidas por estes geógrafos e corresponde também este período a uma altura em que o império entra num período declínio que vai acabar por ser irreversível. E, portanto, deste período em diante, vamos estar muitíssimo mais dependentes das tradições orais. Mas, apesar destas dificuldades todas, sabemos sequer quando é que o império do Mali foi fundado? Sabemos, mais ou menos, que foi fundado por volta de 1230. Lá está a informação veiculada sensivelmente pelos geógrafos árabes. E sabemos que nasceu ali na região do que é hoje o Mali, claro, não é o Mali, mas também em partes do Senegal, da Gâmbia e de outros vizinhos. No essencial, o império, no seu auge, englobava boa parte dos cursos rios Gâmbia e Níger. Que, neste caso, no seu periodório, era muito famoso pelo ouro. Exatamente. As minas de ouro da região foram dos grandes trunfos do império do Mali. Como já tinham sido, aliás, do império do Gano, ou como viriam a ser mais tarde, do império do Songhai. Foi precisamente esse ouro que permitiu a Sunjata unir as tribos dos Mandé e fundar o império maliano. Fala-nos um pouco, então, sobre este fundador, este Sunjata. Sogalon-Jara, mais conhecido por Sunjata, terá nascido alguns entre os finais do século XII e início do século XIII. O seu pai era Nagan Konfara, era um líder tribal dos povos Mandé, e a sua mãe, Sogalon-Kondé, era irmã de um rei local. Como se percebe, o nome deriva da mãe, Sogalon, e Jara significa leão. Por seu turno, Magan significa chefe, que era o título atribuído ao pai. Tudo o que sabemos sobre a vida de Sunjata tem origem num épico que lhe foi dedicado e que, precisamente, por via oral, chegou até nós. De acordo com este épico, um adivinho previu que um dos filhos de Magan Konfara viria a ser um grande herói, mas que não nasceria de nenhuma das mulheres que ele então tinha. Deu-se, então, início a uma busca que conduziu à descoberta da mulher considerada ideal, a Sogalon-Kondé, que, apesar de, de acordo com o épico, ser feia e corcunda, tinha grandes poderes mágicos. A magia tem uma grande importância nesta região. E, portanto, por ter esses poderes, iria ser, esperava-se, a mãe ideal. E o facto é que acabou por casar com o chefe Konfara, motivando uma grande inveja por parte das outras esposas. Ora, quando Sunjata nasceu, nada indicava que viria a ser o herói da profecia. Aparentemente tinha vários problemas físicos e demorou até vários anos a aprender a andar. Depois, aparentemente, terá sido um caçador exímio, mas durante a infância foi, de facto, uma criança muito frágil. A certa altura teve de fugir com a mãe, depois de uma das esposas do chefe Konfara os ter tentado assassinar. E acabaram por instalar-se no território norte de Timbuktu, ou Tombuktu, cidade que viria a tornar-se famosa nos séculos seguintes. Portanto, um exilado. E foi a partir daí que começou a criação desse império? O Sunjata permaneceu algum tempo no exílio, permaneceu vários anos, essencialmente até alcançar a maioridade. E foi por volta dessa altura que o território dos povos Mandé, que o pai governava, não é? Foram conquistados pelo rei Sumauro Kanté do reino de Sosso. Perante a crise gerada por esta conquista, o povo de Mandé lembrou-se de profecia do herói. Portanto, começaram a procura de Sunjata. Quando o encontraram, trouxeram-no do exílio, juntamente com os irmãos, organizaram um exército e lideraram a guerra, que, depois de vários anos, acabou por ser bem sucedido e conseguiram, de facto, livrar-se do rei Sumauro Kanté e recuperar a independência. Tudo isto terá ocorrido, portanto, por volta de 1230. Embora, claro, como disse, não seja exatamente possível precisar mais. E, convenhamos, com tamanhos feitos, não é? Não admira que lhe tenham dedicado um épico. Pois, claro. E, portanto, quem é que acaba por suceder a Sunjata? De acordo com Ibn Khaldun, uma vez mais socorremos-nos dos geógrafos árabes, Sunjata governou o Mali durante 25 anos. Não sabemos exatamente o que é que fez durante este período, mas sabemos que foi sucedido por Mansa Wali, ou Rei Wali, já que esta palavra Mansa significa Rei. O Wali era, como outros governantes locais, muçulmano e sabemos que realizou a peregrinação à Meca, a Hajj, um dos pilares do Islão, e sabemos que realizou essa peregrinação durante o reinado do Sultão Baibar do Egito. Ora, este Sultão reinou entre 1260 e 1277, portanto, a peregrinação terá ocorrido a alguns entre estas duas datas. Apesar do Império do Mali ter mantido a sua preponderância regional ao longo das décadas seguintes, até inícios do século XIV, uma série de reis ineficientes ou pura e simplesmente loucos criou uma série de problemas. Ao Ali isso eram dois irmãos, um primeiro chamado Wati, que não parece ter feito nada de relevante, e um segundo chamado Califa, que era louco e treinava o tiro com arco disparando sobre os seus próprios súbditos. Portanto, não admira que tenha sido assassinado. Estes dois acabou por seguir Sabo Bakr, neto de Sunjata por via feminina. Por via feminina, disseste tu, mas isso acaba por ser comum neste tipo de sociedade? Era relativamente comum no Império do Mali e já tinha sido comum no Império do Gana, que antecedera este primeiro. E ao contrário de outras partes do mundo, desde logo a nossa conhecida Europa, onde a sucessão por via feminina era, se não proibida em alguns locais mesmo, pelo menos estigmatizada, nesta região da África era aceito, não sei, da família real. Portanto, temos esta sucessão toda, que acabaste aqui de falar, não é Sunjata, que passa para o seu filho Mansawali, que depois passa para o Wati, e depois para o seu irmão Califa, depois então a Abu Bakr, e depois no meio disto tudo, então quem é que sucede a este Abu Bakr? Nós estamos a falar de finais do século XIII, certo? Exatamente. Os problemas vieram crescendo ao longo dos reinados, tanto que em 1298 ocorreu um golpe militar e um sujeito chamado Sakura assumiu o poder, relegando, claro, a família real para uma posição subalterna. Ao que tudo indica, este Sakura reinou até 1308, foi bastante popular e resolveu alguns dos problemas, intensificando o comércio com o Norte da África, por exemplo, expandindo o território do Império para leste, tomando algumas terras aos Songhai, e incorporando mesmo o reino de Gao. Em 1307, a situação interna estaria calma, ao ponto de permitir ao reino a peregrinação ao Meca, da qual, de resto, não regressou, porque morreu na viagem de retorno, em 1308. Bom, mas neste caso, estamos a falar de alguém que não era membro da família real, então quem é que acaba por suceder? Bom, o poder acabou por reverter para as mãos da família real, os senentes do fundador Sunjata. Seguiram-se dois reinados praticamente inconsequentes, até que, em 1312, subiu ao trono Mansa Musa, o rei Musa, descendente de Mandanbori, um dos irmãos de Sunjata. O célebre Mansa Musa, que ainda é considerado hoje um dos grandes imperadores do Mali, aliás, até aparece na própria cartografia europeia da época. Exatamente, esse mesmo. Mansa Musa governou o Mali durante 25 anos, entre 1312 e 1337, e, de acordo com o intelectual Ijlami Qibnqathir, era um jovem atraente, que conseguira garantir a obediência e submissão de 24 reis vocais, portanto, um feito considerável. Outro autor, Alomari, garante que Mansa Musa foi um conquistador, tendo tomado 24 regiões, com as suas cidades, aldeias e quintas, e ambos estes autores, no fundo, concordam no essencial, que Mansa Musa era um homem respeitado, famoso pela sua piedade e riqueza, e também um homem poderoso que dominava outros monarcas. Este poder e esta riqueza são, por demais, evidentes, por exemplo, quando se observa o cerimonial faustoso e complexo com que Mansa Musa se rodeou ao longo do reinado. Temos mais dados sobre este mesmo cerimonial que acabas de mencionar? Sim, temos mais alguma informação bastante interessante. Por exemplo, quando o Mansa, o rei, dava uma audiência pública, costumava sentar-se num trono de madeira de ébano, colocado sobre um estrado elevado e decorado com presas de marfim de elefante. O Mansa carregava armas douradas e, sobretudo, um ar que o maljava, que eram os símbolos reais do Mali. Era acompanhado por uma bandeira dourada com um fundo vermelho e era acompanhado também sempre por música de vários instrumentos, incluindo tambores, e mantinha em permanência dois cavalos, muito dispendiosos de manter, muito mais dispendiosos que os camelos, por exemplo. Mantinha sempre dois cavalos apostos, caso tivesse vontade de cavalgar ou caso fosse necessário montar por alguma razão. Enquanto o rei dava audiência, por exemplo, sentado no seu trono, 30 escravos mantinham-se em pé atrás de si, alguns dos quais seguravam um parasol de seda decorado com um falcão dourado. Estes escravos tinham várias origens. Alguns eram provenientes do Egito, outros eram provenientes do território da atual Turquia, por exemplo. Enquanto o Mansa estava sentado, acelado em ambos os lados, na verdade, estavam sentados em duas filas os tais 24 reis que lhe obteciam e, além destes, aguardavam os comandantes da cavalaria, prontos, evidentemente, para a ação. À frente do rei mantinham-se em pé duas figuras, o Carrasco Mor, que só por si impunha respeito, e o Porta-voz, o Geli. O rei não falava alto em público, portanto, sussurrava as suas ordens ao Geli, o Porta-voz, que depois as transmitia em voz alta a quem fosse necessário. Claro que tudo isto equivale a um cerimonial com uma riqueza e uma complexidade capazes de fazer corar de vergonha muitas cortes europeias de inícios do século XIV. Quando ainda se tem esta ideia, popularmente, que o Ocidente Europeu, neste período, ainda é realmente das partes mais desenvolvidas do mundo. Em todo caso, disseste que Mansa Musa era famoso pela sua piedade? Em que domínios? Em que sentido? No sentido de que fez a grande peregrinação à Meca, a Hades, que teve lugar precisamente em 1324. Como já disse, esta peregrinação é um dos pilares do Islão. Antigamente, e ainda hoje, os muçulmanos devem, pelo menos uma vez na vida, realizar esta peregrinação. E é, em muitos casos, um dos momentos, se não o momento mais importante das suas vidas. E tanto que já vimos como alguns dos antecessores de Mansa Musa realizaram esta peregrinação, mas a sua acabaria por tornar-se célebre por várias razões. Quais delas? Bom, a peregrinação de Mansa Musa foi provavelmente a maior que até então partiu de África. O rei foi acompanhado por centenas, se não mais milhares de pessoas, entre funcionários de corte, soldados, mercadores, servos, contores de camelos, escravos, etc. Algumas fontes apontam o número de acompanhantes na ordem dos 8 mil, ou mesmo dos 15 mil, portanto, uma grande quantidade de pessoas. Fez-se acompanhar da sua mulher principal, Inari Kanute, o que só por si implica também a viagem de mais algumas centenas de pessoas que faziam parte da corte da rainha. E tudo isto implica, claro, a viagem de milhares de pessoas, de milhares de camelos e burros carregados de água, comida e tudo mais que fosse necessário a travessia do deserto até o Egito. E por isso não admira que ao todo estes preparativos tenham demorado cerca de um ano. Pois, imagina-se. Claro, até que em julho de 1324, depois da viagem, a caravana chega ao Egito, instala-se junto aos pirâmides, num sítio fabuloso, não é? Nos arredores do Cairo. Aí os escravos que tinham atravessado o deserto foram vendidos e mais tarde no regresso novos escravos seriam comprados para fazer a viagem de volta ao Mali. E com esta chegada ao Egito, como era costume, os visitantes mais notáveis apresentavam-se ao sultão e beijavam o chão à sua frente como sinal de respeito. Ora, Mansa-mussa recusou simplesmente a visitar o sultão porque não queria rebaixar-se a esse nível e, portanto, recusou várias vezes encontrar-se com este sultão. Até que, finalmente, quando aceitou, apenas fez uma pequena vénia garantindo ao sultão que se vergava apenas perante Deus e não perante ele. Os ricos presentes que acabou por oferecer ao sultão, entre os quais se encontravam 40 mil dinários de ouro, terão ajudado a evitar as más relações, claro. Portanto, estamos ainda no Cairo. A peregrinação partiu do Mali e parou no Cairo. Durante quanto tempo? Permaneceram no Cairo três meses. Três meses durante os quais foram absolutamente estorquidos de todo o ouro. Diz isso que os vendedores de rua, que dias antes vendiam qualquer objeto por um dinar, agora o vendiam a cinco. E a caravana de Mansa-Mussa tinha trazido uma grande quantidade de ouro. Tinham trazido 80 carregamentos de ouro em pó. Mas não tardaram até gastar tudo. Até se diz que os malianos terão injetado tanto ouro na economia egípcia que o valor daquele metal precioso desceu em todo o território, havendo mesmo quem calcule que terá desciído algo como 12%. Ironicamente, quando o rei regressou da peregrinação, tive de pedir um empréstimo com juros exorbitantes porque já tinha gasto o dinheiro todo. Claro. Mas, portanto, neste caso, e depois do Cairo, dirigem-se então finalmente a Meca e a Medina? Sim. Depois destes três meses, a caravana rumo à Arábia, uma viagem que era particularmente perigosa. Devido à escassez de água, aos bandidos que assolavam o caminho, ao próprio calor e ao sol. E basta lembrar que décadas antes o antecessor de Mansa-Mussa, o Sakura, tinha sido assassinado no regresso à peregrinação. Chegada à comitiva a Meca, Mansa-Mussa procurou aliciar vários churafa, ou seja, descendentes do prefeta Maomé, a mudarem-se para o Mali. A oferta de 100 meticais acabou por ser irresistível para quatro deles, que se mudaram com armas e bagagens para o Mali. A viagem de regresso acabou por não correr tão bem, foi mesmo desastrosa para a comitiva de Mansa-Mussa, já que, de alguma forma, a sua caravana se desviou da caravana principal e, sem acesso a guias locais, perderam-se. Acabaram por vaguear pelo deserto até alcançar a costa do Mar Vermelho, junto ao Suez, onde foram resgatados, mas, entretanto, essas deambulações custaram vida a cerca de um terço dos participantes da comitiva do rei, uma grande quantidade de pessoas e, como já referi, quando foram resgatados e chegaram ao Egito, Mansa-Mussa estava absolutamente falido. Viu-se obrigado a pedir empréstimos para poder regressar ao seu reino. Bom, em todo caso, apesar deste eventual não é fracasso, como se poderá considerar este regresso à grande pregrinação, é justa a fama deste monarca, deste Mansa-Mussa, como um dos maiores reis do Mali? Sim, sem dúvida. É justo. No seu reinado, o Império do Mali esteve no auge do poder e da riqueza. A sua pregrinação tornou-se vendária, assim como a sua generosidade, e toda esta fama não é alheio o facto do seu reinado ter sido mais significativo entre uma série de outros que aconteceram antes e que aconteceram depois que foram muito pouco favoráveis para o Mali. Bom, e por falar em riqueza em si, sabemos, propriamente dito, como é que se caracterizava esta grande riqueza do Mali? Falar da riqueza do Império do Mali é, sobretudo, falar do ouro. Já me referi a ele várias vezes, mas este ouro, naturalmente, vinha de Minas, na região, e é importante, sobretudo, salientar que esta produção aurífera era, sobretudo, exportada para o exterior, ou seja, era enviada, sobretudo, para o Magreb. Era isso que tornava significativa esta produção de ouro. A cidade de Timbuktu, que atualmente é património da Unesco, era, aliás, a mais importante cidade comercial do Mali. Uma cidade que cresceu muito devido às caravanas que transportavam o ouro através do deserto, mas uma cidade que não vivia só disso. Também vivia do comércio de outros materiais que ali iam parar vindos de outras regiões, como o cobre, ou o marfim, ou os produtos agrícolas que tinham origem em outras regiões do Mali. As margens dos rios eram particularmente férteis, portanto, o Mali tinha também uma importantíssima produção agrícola e pecuária. E, claro, o Império do Mali, como outros impérios, também se envolveu no tráfico de escravos, comprando e vendendo aos vizinhos locais, e, claro, cada nova conquista abriu uma nova fonte vendidos localmente ou integravam as caravanas que rumavam ao Magreb. E, aliás, há agora essa fonte de ouro também que depois vai abastecer os portugueses quando começam a chegar à costa ocidental da África, não é? A partir, sobretudo, depois da mina, de São Jorge da Mina, que também vai ter uma das suas fontes nesta África radicada do Mali. Mas, em todo caso, olhando também mais para a frente, o que é que acabou por acontecer este gigantesco império do Mali? O Império do Mali acaba por passar entrar em declínio depois do reinado de Mansamussa, por isso é que o reinado dele também é tão brilhante, porque sucedem-se as guerras civis após a sua morte entre os seus descendentes e descendentes de ramos colaterais que vão lutar pelo trono, que vão enfraquecer o império a tal ponto que, já no século XV, perdem, por exemplo, Timbuktu. Timbuktu é perdida pelo Mali no século XV e vão entrar num declínio que vai ser irreversível até que vão ser eclipsados na sua importância pelos Songhai, os Songhai que vão dominar aquela região já nos séculos XV e XVI. Paulo, tens algumas sugestões de leitura para quem queira saber mais sobre este grande império africano? Sim, trago aqui duas. A primeira de David Conrad, Empires of Medieval West Africa, Ghana, Mali and Songhai, publicado pela Fact on File em 2005. Portanto, um livro que fala muito resumidamente do que foram os impérios do Ghana, do Mali e dos Songhai por ordem cronológica e também um livro em português J.D. Fage História da África publicado pelas edições 70 em 2010 e que oferece também resumidamente uma abordagem à história do Mali mas desta vez como disse em português. Bom, e é tudo por hoje. Não se esqueça de nos seguir no Facebook. Estamos disponíveis no Spotify, Apple, Google Podcasts, YouTube e outras plataformas. Não se esqueçam de clicar em gosto e partilhar para ajudar obviamente o podcast a crescer e claro o nosso e-mail é falandohistoriapodcast arroba gmail.com Até à próxima. Até à próxima.